Hum, é sempre muito triste ver alguém partir, de qualquer idade, com cem ou com um ano. Bom, é muito mais triste ver alguém com muitos planos, sonhos, querendo viver, querendo conquistar e ir embora. Nesse vídeo, 40 famosos e personalidades do Brasil e do mundo que partiram super jovens em 2022. Mais curte e comenta, bloco social com saudade começando. Música 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 Música